Abra sua Bíblia por favor, em Lucas capítulo 14, nós vamos ler os versos 25, 26, 27 e 33. Deixa eu te colocar antes no cenário aqui, de como é que, o que está acontecendo aqui. Jesus estava em uma fase de grande popularidade, Jesus alimentava multidões, curava cegos, coxos, tirava demônios e estava fazendo uma grande obra. E por conta disso as multidões o seguiam, por conta disso as pessoas iam atrás de Jesus e queriam saber de andar com Ele, queriam experimentar todas aquelas coisas, mas aqui nós vamos ver Jesus fazendo algo totalmente diferente do que a gente faz quando a gente quer alguém por perto. Quando a gente vai buscar uma vaga de emprego, as pessoas falam assim, olha para trabalhar aqui você precisa fazer isso, isso e isso. Você precisa ter essa e essa e essa capacidade, esse e esse e esse talento. Ou seja, quando nós queremos pessoas perto de nós, nós dizemos para elas o quê? Como elas devem se comportar para estar conosco. Mas aqui nós vamos ver Jesus falando algo totalmente diferente, totalmente ao contrário. Eu ministrei essa palavra para um discipulado nosso lá, e eu disse algo muito forte e o Senhor me permitiu, eu quero dizer para a tua igreja. Eu vim aqui hoje para dizer que você tem que ir embora dessa igreja. Eu vim aqui essa noite para dizer que se você não souber o teu lugar, o teu lugar não é aqui nessa igreja. Eu quero dizer que se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que ter atitudes, você vai ter que ter, cumprir regras, que talvez o teu coração não esteja pronto para isso. A palavra diz assim, verso 25. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes, se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E o verso 27 diz assim, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O verso 33 diz assim, assim pois todo aquele dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Eu dei ênfase no não pode ser meu discípulo, porque Jesus estava falando com uma massa, com muita gente. Pessoas que talvez estivessem esperando uma palavra branda, uma palavra de aconchego, de trazer para perto. E Jesus, se ele queria essas pessoas como seus discípulos, por que ele diz isso? Se ele queria essas pessoas como seus discípulos, por que ao invés de dizer, olha, se você obedecer a minha palavra, se você fizer a minha vontade, você pode ser meu discípulo. Por que Jesus estava falando com pessoas que estavam seguindo ele pelo motivo errado? Pessoas que estavam buscando a Jesus, por causa dos seus milagres, pessoas que estavam buscando ele por causa da comida, por causa da bebida, por causa das bênçãos que ele oferecia. Por isso que eu vim dizer para você aqui, que talvez, o seu lugar não seja nessa igreja. Por que, talvez, os seus conceitos, a tua razão de estar vindo aqui, talvez esteja equivocada. Talvez, o motivo que tenha te atraído a Jesus, sejam as bênçãos. Eu brinco lá na minha igreja, que existem três tipos de discípulos de Jesus. Existem aqueles que estão pertinho, que dizem assim, o que ele falou? Ah, ele falou isso e isso. Aí, existem aqueles que estão um pouco mais distantes, que batem no ombro daqueles e falam assim, ele disse o quê? Eles dizem, ah, ele disse isso e isso. E existem os terceiros discípulos, aqueles que estão lá no fundo, que dizem assim, que hora que sai a janta? Muitas vezes, as pessoas vêm à igreja e buscam a Deus pelos motivos errados. Muitas vezes, nós buscamos a Deus por medo. O pastor acabou de falar assim, né? Que Deus derrame uma mãozinha, né? De bênção sobre a tua vida. Que bom, né? Que nós temos um Deus que nos abençoa. Mas, essa é a verdadeira razão. E o dia que, por acaso, a mão de Deus não derramar a bênção que você está buscando. E se um dia a mão de Deus, que tem tanto abençoado você, por algum motivo, não fizer aquilo que você queria. Agora, no final do ano, tem um menino da igreja, que eu amo, conheço ele desde criança, cresceu com a gente lá, né? E ele, ele falou para mim assim, hoje eu não estou nem com vontade de tocar. Falei, por quê? Porque eu estou bravo com Deus. Falei, bravo com Deus? É, por quê? Não, porque eu fui na festa de fim de ano da minha empresa. Aí, no final, começaram a sortear vários prêmios, e todo mundo ganhou as coisas, eu não estava ganhando nada. De repente, acabou os prêmios, eu fui embora. Falei, tá, e daí? Daí que o patrão resolveu, do nada, sortear cinco mil reais, ele me sorteou e eu não estava lá mais para receber. Né? Eu falei, tá, e a culpa é de Deus. Né? A culpa é de Deus. Você que foi embora mais cedo, você que... Né? Na verdade, nós buscamos a Jesus, nós buscamos a Deus, porque nós queremos ser abençoados. É claro que sim. Mas essa não deve ser a razão pela qual nós nos tornamos discípulos de Jesus. Essa igreja, com certeza, abençoa pessoas que passam na rua ou não. Né? Às vezes, eles estão fazendo alguma coisa aqui, passa alguém na rua, dá lá um cachorro quente para a pessoa, a pessoa abençoada, ela vai embora. A nossa igreja faz toda sexta-feira, e nós levamos no pronto-socorro para as pessoas que estão lá cuidando de doentes, para os... Como é que fala? Acompanhantes de pacientes. Essas pessoas, e nada tem a ver com a fé, aliás, nenhuma delas vai na nossa igreja, mas nós as abençoamos. Mas, muitas vezes, as pessoas vêm a Deus buscando bênçãos, buscando milagres, buscando... Não, estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que essa não pode ser a razão. Porque se o milagre não vier, o que você vai fazer? Vai virar as costas para Deus? E se a bênção não vier, como você pediu? Será que você vai virar as costas para Deus? Então, Jesus, ele começa a endurecer o discurso dele. Ele que vinha falando de bênçãos, do reino dos céus, das coisas boas que existem. De repente, ele começa a endurecer o seu discurso. E aí, ele termina essa fala sempre dizendo assim, olha, não pode ser meu discípulo. Aqueles que não andam de acordo com a minha vontade. Nós vamos ver aqui algumas coisas. Então, muito mais do que uma vida de bênçãos e de milagres e de alegrias, a vida com Deus, ela não é uma vida de facilidades. Pelo contrário, Jesus fala assim, olha, o que está acontecendo comigo, que sou o Senhor, é assim, imagina com vocês, que são os servos. Não é uma vida de facilidades. O crente não é todo o dinheiro que cabe no bolso dele. Eu tenho uma dificuldade tremenda lá na minha empresa, porque eu não consigo trabalhar em alguns ramos de atividade. Porque para mim trabalhar nesses ramos, eu tenho que chamar alguém para perto daquele jeito. Tem que chegar para alguém e dar um dinheirinho por fora. E eu não consigo fazer isso, porque não é da minha índole. Aí o ímpio vai lá e prospera e fica rico, porque ele compra deputado, compra vereador, ele compra prefeito, ele compra todo mundo. Então, quando nós assumimos a fé em Jesus de verdade, a nossa vida se torna difícil. Tem um ditado que diz assim, né? Que cachorro morto ninguém chuta. Já ouviram esse ditado? É antigo, né? Mas se o cachorro começa a levantar, né? Enquanto nós éramos só um cachorro morto, né? Cada um no seu vício, perdido no seu mundo, cada um fazendo as coisas como dizia o seu coração. Nós éramos cachorros mortos. E o diabo não se importava conosco. Porque nós já éramos dele. É questão de tempo. Em algum momento a gente vem para ele e vem para ficar. Mas aí alguém passa perto daquele cachorro morto e fala de um Deus maravilhoso, um Deus vivo, que restaura, que restaura o caráter, que restaura a alma, que restaura a personalidade, que cura os traumas do passado, que cura as feridas. E aí aquele cachorro que estava morto começa a levantar uma perninha aqui, uma perninha ali, até que ele fique em pé de novo. E aí o inimigo fala, peraí, esse aí tem que voltar para onde estava. Então quando nós seguimos a Jesus, quando nós decidimos andar com Jesus, a nossa vida não é fácil. A gente brinca entre amigos pastores, né? que se a sua vida estiver muito fácil, é porque alguma coisa está errada na sua vida espiritual. Porque a nossa vida é sempre de luta. A nossa vida é sempre batalhando, é sempre buscando para ficar em pé, lutando contra as tentações, contra as provações, lutando contra os inimigos. mas, a decisão pelo reino de Deus, ela não é de facilidades. E seguir a Cristo, é uma vida de santidade obrigatória. Então muitas das coisas que o mundo oferece, nós vamos perder, teoricamente, porque nós vamos ganhar o reino dos céus. E aí Jesus vem, e Ele começa a mostrar, como que faz para alguém ser discípulo. Ele diz assim, olha, se vocês querem ser meus discípulos, tem algumas coisas que vocês precisam calcular primeiro, se vocês têm condições ou não de ser meu discípulo. Olha o que fala o verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para a concluir? Jesus está dizendo assim, escuta, se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que calcular um pouco a tua vida. Se você está disposto a investir, se você está disposto a trabalhar a sua fé, para que você construa uma torre. E ainda fala assim, e ainda continua assim, para não suceder no 29, para não suceder que, tendo lançado o alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele. Ah, até onde estava aí, andando com Bíblia debaixo do braço, agora está no boteco? Ah, esse aí não era o crente, que todo dia dava um folhetinho para a gente? Nós precisamos ver, até que ponto nós estamos dispostos a ir, para sermos discípulos de Jesus. Até que ponto você está disposto a abrir mão da tua vida, a abrir mão do teu dinheiro, a abrir mão da tua paz, às vezes, a abrir mão, às vezes, dos teus bens, para poder servir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. E aí ele continua dizendo aqui, no 30, dizendo que este homem começou a construir e não pôde acabar. Aí o 31 diz assim, ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se tem dez, se com dez mil homens, pode enfrentar o que vem com vinte mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Então, Jesus está dizendo para vocês, olha, é uma decisão racional, é uma decisão madura, é algo que vem, mas que você toma uma decisão para o resto da sua vida, que você começa e termina, que você vem no início, e vai crescendo, 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 assim como uma torre, como uma construção, e vai até o final dela, para que você possa habitar nela. Então, Jesus, ele começa dizendo assim, olha, vamos analisar os custos, né? Então, no texto de Lucas 14, ele manda as pessoas que o seguem, analisarem os custos, que eles têm, para poder seguir a Jesus. Ou seja, o que é que eu tenho, de verdade, disposição, para mudar e para ser discípulo de Jesus. Lucas 9,58, Jesus dá um exemplo, não se abre não, eu vou citar aqui, Lucas 9,58, Jesus fala assim, olha, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida com Jesus, não é uma vida, não é uma vida, de luxo, não é uma vida de conforto. Eu estava conversando agora com o pastor, quando a gente chegou agora, e ele falou para mim, quando ele começou a ser pastor tempo integral, e eu falei assim, Deus está me incomodando também, com relação a isso. Deus está me incomodando. eu tenho orado a Deus, que mude algumas coisas na minha vida, porque eu preciso que a minha vida seja mais dedicada ao Senhor. Eu tenho sentido isso, então, mas para fazer isso, eu preciso abrir mão, talvez da minha empresa, de algum ramo da minha empresa, de alguma coisa, para que eu possa viver melhor na presença de Deus. Para que eu possa fazer mais coisas, na obra e no reino de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, eu não tenho nem onde colocar a cabeça. E aí, os discípulos dizem, ah, mas será que vale a pena dormir no relento, né, tendo uma pedra com o travesseiro? É claro que Jesus foi no extremo aqui, mas, a gente está disposto, às vezes, a abrir mão de algo, que a gente acha importante na nossa vida, para que a gente possa seguir a Jesus, e ser discípulo de verdade. em Lucas 9,59, diz assim, e a outro que o próprio Jesus chamou para segui-lo, ao que este respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, na verdade, ele não tinha um pai morto, mas ele estava dizendo assim, mais para frente, depois eu vou, deixe que meu pai morra primeiro, o pai dele não estava morrendo, mas ele estava dizendo, deixe que meu pai morra primeiro, e aí eu vou, e eu posso seguir ao Senhor. em 9,60, diz assim, deixa os mortos, sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai, e anuncia o reino de Deus. Então, na verdade, a conversão, real, a vivência, de uma fé cristã verdadeira, ela requer uma análise, de mudanças nas nossas vidas, de mudanças, que talvez, eu não esteja, disposto a pagar o preço. Mudanças, que talvez, venham, me fazer sofrer, por um momento. A Bíblia fala, que todo sofrimento, é momentâneo. Mas, é, é saber, o que realmente, vai acontecer conosco, o que realmente, vai, vai acontecer comigo, se eu seguir a Jesus, do jeito que precisa seguir. Então, hoje, nós vamos, entender que, o reino dos céus, ele não é formado, só de bênçãos. O reino dos céus, é, que às vezes, algumas pessoas pregam, por aí, não é só, para ganhar dinheiro, para ganhar, casa nova, carro, apartamentos, não é, não é para isso. O reino dos céus, tem um custo. Ser discípulo de Jesus, tem um custo. E você, essa noite, precisa sair daqui, na certeza, de que você, está disposto, a pagar esse preço. Você está disposto, a pagar esse preço. Nós vemos Jesus, falar três vezes, não pode ser, meu discípulo aqui. Na primeira, no verso 26, na primeira, no verso 26, diz assim, se alguém vem a mim, e não aborrece, a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda, a sua própria vida, não pode ser, meu discípulo. Olha que interessante isso, né? O discípulo de Jesus, ele irá, ele irá, descontentar o mundo. O discípulo de Jesus, ele não vai agradar, muitas vezes, a própria família. É uma palavra dura, que, às vezes, vai até contra, né? Alguém pode pensar assim, poxa, vai contra, o que, o que Jesus ensina? Não, não vai. Aqui está falando, de prioridade. Jesus, para o discípulo dele, ele tem que ser o primeiro. o mais importante. O próprio Jesus, ele deu o exemplo, né? O próprio Jesus, deu o exemplo, ele, quando vai lá, ele fala, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e as praticam. O próprio Lucas, capítulo 8, do 19 a 21. Então, na verdade, Deus, ele quer prioridade, sobre a sua vida. Família, fala de raiz, de lugar, onde você tem para voltar. aquele que é discípulo de Jesus, ele não tem mais para onde voltar. A sua fé está em Jesus, o seu lugar está em Jesus, o seu pensamento está em Jesus, a sua vida está em Jesus, o seu dinheiro, o seu trabalho, todas as coisas. As pessoas vão dizer assim, você é louco, você ajudou a igreja, comprando um banco. Você podia ter feito tantas coisas, mas para ele, isso dá uma alegria, que em lugar nenhum, ele encontra. Aquele que vem, buscar a Jesus, seguir a Jesus, é a prioridade. Nada o impede. Nada o impede. Eu tenho, como todos vocês, eu tenho parentes, tenho familiares, mas a minha convivência maior, são com as pessoas da igreja. Aqui, não tenho nem o irmão, nem meu irmão, mas está o meu irmão Juninho. É o irmão Juninho, pessoal, sabe quem é você. Juninho veio comigo hoje. É? É. Então, veio comigo. Por quê? Porque, a nossa prioridade é a mesma, o nosso pensamento é o mesmo, nós buscamos o mesmo Deus, nós queremos as mesmas coisas. Quem não pode deixar, os conceitos de pai e de mãe, a religiosidade, que talvez veio passado para você, de pai e da tua mãe. Eu me lembro, eu me lembro de quando, eu era garoto, meu pai tinha uma, uma imagem de uma santa, que ele, pegou de um calendário, uma folhinha, ele recortou, colou num papelão, passou um plástico em cima, e colocou lá. E, para ele, aquilo era tudo. Ele tinha uma mercearia, e aquilo ficava na mercearia ali. No dia que ele tirou, ele tinha vendido a mercearia, aí minha mãe foi mais cedo para casa, e falou, leva a santa para casa. No dia que ele tirou a santa, ele foi assaltado. Aí ele ficou a vida inteira, está vendo? Era a santa que me guardava, era a santa que me protegia, era a santa que estava comigo. Muitas vezes, a gente vem com aquelas coisas do passado, das famílias da gente, aquilo, não, o meu irmão foi, o meu tio foi, o meu avô foi, o meu bisavô foi, eu tenho que ser também. A gente tem que sair de todos esses caminhos, e andar com Cristo, que é o verdadeiro caminho. Então, quando você abre mão, da sua família, da sua própria vida, aqui, é abrir mão também dos conceitos do mundo. Eu costumo dizer assim, que quando a gente chegar lá no céu, e aí tiver um medidor de tempo de Facebook, aí nós vamos saber quem tinha tempo de verdade, ou não para orar. No meu quarto, eu tenho TV a cabo. E aí, às vezes eu acordo de madrugada, a primeira vontade é ir lá e ligar a televisão. Eu fiz isso muitas vezes. Mas um dia, Deus falou assim, eu não estou te acordando para assistir televisão. Estou te acordando para você falar comigo. Essa noite aconteceu isso. Era umas quatro e pouco da manhã, eu acordei, já procurando o controle remoto, meio no escuro. Mas eu falei, não, o Senhor me acordou, porque eu preciso falar com Ele. E aí eu falei com Ele, um bom tempo, ficamos um bom tempo juntos lá. Sabe, até o tempo nosso, de como a gente usa as nossas vidas, como a gente usa os nossos conceitos, como a gente usa as redes sociais. a rede social hoje é terrível, porque ela está com você. Fizeram uma pesquisa, dizem que 24 horas por dia, o seu telefone celular não fica mais do que 3 metros longe de você. puxa na memória, se isso aí não acontece com você. Até para dormir a gente põe do lado ali, fica carregando para no outro dia estar inteiro. Sabe, abre mão das coisas do mundo, sabe, contraria os conceitos, contraria as coisas que você, que você acredita que Deus não está nesse negócio, e tira da sua vida. Tira da sua vida. Então, a prioridade é o seguimento, a prioridade da nossa vida tem que ser andar com Jesus. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que cria raízes nas nossas vidas, ela tem que ficar em segundo plano. Muitas vezes, o nosso pai é a nossa mãe, muitas vezes o nosso irmão é a nossa irmã, muitas vezes a nossa esposa. A gente tinha um, tinha, não tem nenhum discípulo, que a mulher todo dia dava um papelzinho, para mim para o Juninho, um papelzinho com o celular do marido. Chama o meu marido, liga para o meu marido, convida o meu marido, e acabava o culto, ela vinha com o papelzinho, liga para o meu marido e tal. Aí um dia, Deus foi trabalhando a vida dele, ele veio para a igreja, aí um dia ele começou a trabalhar em algumas coisas na igreja, queria tocar, fazer algumas coisas, ela começou a reclamar, está ficando muito na igreja. onde que é melhor será para o teu marido, viu esposa? Você que as vezes tem a cabecinha meio esquecida, de onde o seu marido estava antes, e o que ele faz hoje, onde que é melhor? Que ele fique aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, ou ele vai ter comunhão lá no bar do Zé? A gente precisa mudar os nossos conceitos, tirar as coisas do mundo, da nossa vida, de uma vez por todas, porque elas não servem mais nas nossas vidas. O verso 27 diz assim, Quem tem cruz de alguma forma aqui? Tem no peito, na corrente? Não? Mas a gente tem, não tem? Uma tatuagem, na camiseta, eu estou vendo ali, as vezes a gente usa uma correntinha, hoje, é chique, ter uma cruz, hoje, ter uma cruz, representa a nossa fé, amém por isso, mas sabe, o que a cruz representava no tempo de Jesus? Você vai carregar isso, até a sua morte, o final da cruz, era vergonhoso, porque você carregava ela por uma cidade, arrastava ela durante todo o lugar, e no final, você era pregado nela para morrer, o tempo de cruz de Jesus, não era o tempo de cruz nosso, é bonito, a gente tem as vezes na frente da igreja, as vezes tem nas nossas roupas, tem gente que tatua no braço, tatua aqui no pulso, vi muitas, é bonito hoje, mas vamos olhar lá para o tempo de Jesus, o que ele queria dizer então, com aquele que não carrega a sua cruz, olha lá, qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo, a cruz, ela fala de abrir mão da própria vida, a cruz fala, de muitas vezes, ser envergonhado por causa do Evangelho, a cruz fala de coisas, que são um instrumento de morte, para as nossas vidas, então quando Jesus fala assim, olha, se você não carregar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo, ele está dizendo assim, olha, o caminho seu é o mesmo que o meu, o caminho seu é o mesmo que o meu, nós vamos lá na frente, e eu creio nisso, eu sei que você crê também, ser ressuscitados em nome de Jesus, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos pagar um preço, para sermos cristãos, não vai ser de graça ser cristão, na rescisão, o cara vai falar para você assim, vai ser pastor lá agora, o tempo todo, quantas vezes a gente, não é, não é colocado de lado, em alguns lugares, porque você tem uma conversa diferente, porque você age de forma diferente, lá de onde eu vim, da polícia militar, é um lugar assim, extremamente mundano, extremamente mundano, lá tudo foi feito, para ser mundano, então as conversas, as rodinhas, tudo isso gira, em torno de coisas mundanas, e aí, se você, tem um problema, e você expõe esse problema, para alguém, você vira chacota, e todo mundo brinca com você, e dá uma risada de você, então você passa um problema em casa, aí você vai, para o trabalho, de cara feia, e as pessoas perguntam, e aí, como é que está? Está tudo bem, está tudo certo, porque você não pode abrir, a sua vida para ninguém, e eu, sempre tive a minha vida, separada lá dentro, eu nunca participei das rodinhas, paguei o preço, por causa disso, muitas vezes, fui preterido, de trabalhar em alguns lugares, porque, eu não agia, como o grupinho agia, então não me queriam lá junto, mas quando as pessoas, tinham um problema em casa, que elas não podiam abrir para ninguém, eles me chamavam no canto, e falavam, sargento, posso falar um pouquinho com o senhor? Pode, olha, eu estou passando isso, isso, e eu aconselhava, orava com ele, então, nós, para sermos, diferentes, para poder sermos discípulos de Jesus, nós vamos carregar a cruz, temos que carregar a cruz, a cruz tem que estar, cravada em nós, para que todo mundo, possa olhar em você, e ver a cruz de Cristo, então, busca, busca viver, uma vida, em que, Deus se alegre de você, e não o mundo, busque viver uma vida, que você possa, é, lá na frente, chegar diante de Deus, e dizer assim, eu combati o bom combate, quando chegar o fim da tua vida, você vai dizer assim, Senhor, eu estou pronto, esse dia conversando com o Juninho, eu falei, Juninho, eu estou pronto, para a hora que Deus me chamar, não foi? eu estou prontíssimo, se for hoje, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não sei, mas se o Senhor me chamar daqui 10 minutos, eu estou pronto, sabe, a gente tem que buscar, essa vontade de Deus, nas nossas vidas, é, quando Jesus fala de cruz, Ele está falando também, que a gente morra para o mundo, Colossenses 3,3, diz assim, porque morreste, porque morreste, e a vossa vida está escondida, com Cristo em Deus, a nossa vida, para o mundo, tem que acabar, tem que morrer, ah, mas eu tenho que viver enfiado na igreja, não é disso que eu estou falando, mas os seus conceitos, dos seus princípios, tem que ser outros, se você quer ser discípulo de Jesus, abraça a tua cruz, e vá em frente, porque vai ser uma grande obra, na tua vida, se você seguir a Jesus, se você seguir a Jesus, e não levar a sua cruz, você não é discípulo, é isso que Jesus está dizendo, eu posso vir aqui, nesse banco, sentar aqui, todo o tempo, eu posso vir aqui, escutar o pastor falar, ele falar no meu coração, a palavra, às vezes eu me emociono, eu choro, mas eu volto para casa, e eu não sou discípulo de Jesus, porque, o preço de ser discípulo, discípulo de Jesus, é carregar a sua cruz, e eu tenho que estar pronto para isso, amém? No verso 33, nós temos, diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós, não renuncia, a tudo quanto tem, não pode ser, meu discípulo, depois que o senhor pregou aqui, sobre Gênesis 1, eu acho que essa palavra, não precisa falar mais nada, nós não somos donos de nada, nada do que nós possamos, achar que temos, nada do que nós achamos que somos, às vezes a gente acha que é tão importante, que a gente cresceu na vida, nós somos fortes, nós somos jovens, tudo isso tem limite, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu sou jovem, eu posso todas as coisas, tá, mas tem um momento, em que a sua juventude, não é o suficiente, mas eu sou forte, eu sou inteligente, existe um momento na tua vida, em que a tua força, a tua inteligência, não são suficientes, se você não tiver, um Deus que cuida de você, um Deus que te abençoa, por isso que você tem que renunciar, de tudo o que você tem, de tudo o que você é, Jesus quer que você chegue diante dele, só com a tua alma, com a tua vida, o único bem que você tem de verdade, para entregar nas mãos do Senhor, é a tua vida, mais nada, mais nada, porque tudo o resto não nos pertence, tudo o resto não nos pertence, então muitas vezes a gente, chega nessa conclusão, que nós chegamos, eu estou chegando aqui, de que de repente, o meu trabalho já não é mais tão importante, do que fazer a vontade de Deus, é porque, Deus vai mostrando para você, que todas as outras coisas, Ele sabe, a Bíblia fala, que o Senhor conhece, todas as nossas necessidades, todas elas, não fica ansioso por nada, não é assim que a palavra fala, não fica ansioso por nada, pelo que você tem que vestir, pelo que tem que comer, porque o Senhor conhece, cada uma das suas necessidades, às vezes a gente, arruma um emprego, esses dias o irmão perdeu o emprego, aí a gente estava orando junto, para que ele conseguisse o emprego, aí ele chegou todo contente, falou para mim, olha, eu arrumei um emprego, bacana lá, eu acho que vai ganhar bem, eu falei, poxa, que bacana, que benção, Deus respondeu as nossas orações, eu falei, então, mas eu vou trabalhar, quase todo domingo, aí eu falei para ele assim, querido, você acredita que Deus de verdade, pode te abençoar? Não, eu creio, então, deixa esse emprego passar, confia no Senhor, que o Senhor vai te dar, pode ser um laço para a tua vida, tirar você do seu tempo de comunhão com a igreja, de comunhão com a tua família, de você vir aqui, receber uma palavra de Deus todo dia, é, pensando assim, não deu uma semana, Deus providenciou para ele, um emprego maravilhoso, de segunda a sexta, com um bom salário, que ele não ia trabalhar de noite, não ia trabalhar de domingo, nós precisamos esperar em Deus, porque, Ele é que supra as nossas necessidades, não é o mundo, não é o nosso trabalho, não é o quanto nós somos inteligentes, o bem que possuímos, mas sim o nosso Deus que cuida de nós, na verdade, a gente tem muitas vezes no mundo ganhos, e que na verdade são perdas para nós, nós temos ganhos, e que aparentemente, são coisas boas, mas que ao final são perdas, e a Bíblia fala que todas as coisas que vem de Deus, não acrescentam dores nas nossas vidas, então tudo que vier de Deus, com certeza vai ser benção na tua vida, Jesus estava dizendo para essas pessoas assim, olha, eu quero vocês perto de mim, mas eu não quero vocês de qualquer jeito perto de mim, eu não quero que vocês venham me buscar, simplesmente porque eu tenho um pedaço de pão, e um peixinho para te dar, eu não quero que você venha me buscar, simplesmente quando você está doente, quando você precisa de uma oração, eu não quero que você venha me buscar, simplesmente, quando você está passando uma dificuldade financeira, e você precisa de um milagre financeiro na tua vida, eu preciso que você entregue para mim a tua vida, de forma verdadeira, de forma total, se eu pedir para baixar um pouco a luz, dá para baixar um pouquinho a luz? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, baixasse a sua cabeça, e eu queria que você começasse a a calcular a tua vida, como Jesus ensinou aqui, começasse a calcular os teus pensamentos, se você tem condições reais hoje, de entregar a tua vida para Jesus, ou se você vai querer levar uma vida, mais ou menos, algumas pessoas são seguidoras de Cristo, e tentam levar uma vida de facilidades, uma vida de bênçãos, de coisas boas, alguns pastores, alguns líderes, ainda ensinam isso para as pessoas, através das emoções, através das bênçãos materiais, sem considerar o verdadeiro caminho, que é o arrependimento, a mudança de vida, a conversão verdadeira, talvez querido, até hoje, você se sentou nesse banco, e você nunca achou, que esse seria, o seu lugar definitivo, talvez você se sentou nesse banco, porque você gostava da música, ou porque alguém te abraçava aqui, ou porque o pastor era bacana, porque ele vinha sempre sorrindo, te dar a mão, mas hoje, você precisa entender, que existe um preço, para ser discípulo de Jesus, e o discípulo, não é o seguidor, porque o seguidor, a hora que acaba a bênção, ele vai embora, o seguidor, a hora que, a hora que o dinheiro falta, e Deus não supra, e por algum motivo, ele vai embora, o seguidor, a hora que aparece, um rabo de saia, ele junta e vai embora, mas aquele que é discípulo, a palavra discípulo, significa aquele que aprende, para imitar o mestre, o discípulo, é aquele que anda junto, que quer aprender todo dia, que quer estar junto todo dia, por causa dessas palavras duras, de Jesus, de que não há, conversão sem transformação, muitos se afastaram dele, João no capítulo 6, o verso 60, eu vou ler, você pode ficar sossegado, que eu leio aqui para você, João capítulo 6, do verso 60, ao 69, nós temos, uma grande coisa acontecendo, diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido, tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam, a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? que será, pois, se virdes o filho do homem, subir para o lugar, para o primeiro, onde estava? O espírito, é o que vivifica, a carne, para nada, aproveita, as palavras, que eu vos tenho dito, são espírito, e são vida, contudo, há descrente, entre vocês, pois Jesus, sabia, desde o princípio, quais eram, os que criam, e os que não criam, e prosseguiu, por causa disto é, que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo pai, não for concedido, agora, a multidão, foi embora, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o caminho único, verdadeiro, eu sou aquele, que pode levar você ao pai, mas para isso, você precisa mudar a tua vida, mudar os teus conceitos, não era a palavra, que era dura, era o terreno, do coração do homem, que era duro, a palavra de Deus, ela é boa, a palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela cura, mas qual é o terreno, em que ela está caindo, dentro do teu coração, a Bíblia diz, que a palavra de Deus, é uma semente, que se cair no meio do caminho, as aves levam, os homens pisam, se cair no meio dos espinhos, os espinhos sufocam, mas se ela cai numa terra boa, aí ela germina, aí ela frutifica, muitos de nós, somos somente seguidores, a palavra cai no nosso coração, e o nosso coração, é tão duro, que ela não consegue criar raiz, ou as vezes, nós estamos tão atarefados, com as coisas do mundo, em resumo, era isso que Jesus estava dizendo, se desliga do mundo, porque enquanto você está atarefado, com o mundo, Ele está te sufocando, e está tirando de você, a minha palavra, nós precisamos, entender, que a palavra de Deus, ela vem para mudar as nossas vidas, mas para mudar de uma forma diferente, não é para fazer a modinha, não é para fazer só um, um floreado na nossa vida, ela vem para mudar a nossa vida, de forma sobrenatural, ela vem para mudar a nossa vida, de todas as formas, e aí, agora continuando, a multidão foi embora, Jesus que tinha 5 mil num dia, tinha não sei quantos mil no outro, agora, não tem mais ninguém, só tem os 12, olha o que fala o verso 66, a vista disso, muitos dos seus discípulos, o abandonaram, e já não andavam mais com Ele, então perguntou Jesus aos 12, por ventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido, e conhecido, que Tu és, o Santo de Deus, querido, fecha seus olhos, escuta o que eu tenho para falar para você, quem continua aqui, é porque não tem para onde ir, quem continua nesse lugar, é porque se encontrou com Cristo, de uma forma tão poderosa, que não quer mais ir para outro lugar, que não quer voltar para a religiosidade, que não quer voltar mais para o mundo, que não quer voltar mais para caminhos diferentes, palavra dura, só o discípulo pode ouvir, palavra dura, difícil, só o discípulo, não tem mimimi, ai o pastor falou para mim, e eu vou embora dessa igreja, porque o meu irmão não olha na minha cara, eu tenho certeza que aqui não acontece isso, só na minha lá, minha irmã, aquela fulana fala de mim, eu se crano, não sei o que, a palavra é dura, mas o discípulo sustenta, o discípulo fica junto, ele continua andando junto, mesmo que a palavra seja difícil, Jesus disse que muitos seriam ofendidos, quando ele dissesse, eu sou caminho, a verdade e a vida, esse ai não é o, o Jesus, filho do José, quem é, e agora vem dizer que ele veio do céu, quem é esse cara, para falar isso ai, querido, você tem que colocar o Senhor, na tua vida, de uma forma poderosa, Jesus diz assim, eu sou o filho de Deus, eu sou Deus, e todos deveriam se submeter a mim, Jesus quer que você se dedique inteiramente a ele, as pessoas abandonaram Jesus, porque elas não sabiam, não queriam que ele fosse quem ele era, queriam que ele fosse, quem eles queriam que fosse, para de inventar um Jesus para o teu coração, para de inventar um Jesus, que vai satisfazer só as suas necessidades, como se fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega, e ele sai, e solta três desejos para você, coloca o Senhor, como o Senhor na tua vida, o Senhor é aquele que você, ele fala e você obedece, ele fala e você ouve, ele fala e você faz, muitas vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente não quer que ele mexa na nossa opinião, não, eu quero continuar do meu jeito, até aqui eu vou, mas depois o pastor disse, esse pastor está apertando muito, está falando muito, uma vez um amigo, um amigo falou assim para mim, ah, vocês são muito fervorosos, não dá para andar com vocês não, eu fui até procurar no dicionário, o que era fervoroso, para entender o que ele estava dizendo, sabe porquê? Porque quando a palavra quer mexer na tua vida, ou você toma a decisão de mudar, ou você vai embora, quando Jesus falou com esses homens, ele disse para eles, ou vocês vão ser meus discípulos, ou eu não quero vocês comigo, eu não quero, nós não podemos ter para onde ir, só Jesus tem as palavras da vida eterna, querido, quando chegar num ponto na tua vida, que você fala assim, eu não consigo mais viver sem estar com Cristo, eu não consigo mais viver sem comunhar na igreja, eu não consigo mais viver sem fazer a vontade de Deus, é porque você é discípulo de verdade, discípulo é aquele cujo coração, está pronto para receber a semente da palavra de Deus, palavras que podem germinar, num coração puro, num coração preparado, se você tiver com o seu coração fechado, se você tiver com o seu coração duro, o Senhor nunca vai falar com você, nunca vai falar com você, a palavra fala que o Senhor rejeita os orgulhosos, abre o teu coração, deixa o Senhor trabalhar a tua vida, deixa Ele trabalhar a tua mente, deixa Ele cuidar de você, da tua casa, da tua família, deixa Ele ser o Senhor das tuas finanças, da tua profissão, isso é ser discípulo, é aquele que carrega a sua cruz, essas palavras são duras, mas são palavras de vida, e o Senhor quer que você receba isso no teu coração, tão, então, dá o motivo, e o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, A CIDADE NO BRASIL